Fala aí pessoal, beleza? Um vídeo rapidão aqui só pra informar aí, eu tô precisando de umas 4 fotos específicas, 3, 4 fotos bem específicas Então se você ainda não tem acesso a umas betas e quer ganhar acesso a eles assim, você pode me tirar uma foto boa dessas partes Enviar pra mim por e-mail, que você vai ter acesso aos betas também como colaborador, beleza? Eu preciso da foto disso daqui ó, apagado e aceso, nessa tela do parada solicitada Se você não conseguir nos dois estados, pode mandar em um só, tipo só apagado ou só aceso Mas de preferência nos dois estados e uma foto bem próxima e nítida Dá pra tirar da frente e como um pouco mais de trás com um zoom, tipo você não precisa necessariamente ir num ponto final Esse daqui é diferente, o texto dele é bem diferente dos outros que eu tenho aqui, eu não achei na internet também Então realmente preciso da foto pra deixar mais realista, essa parte do parada solicitada E também a parada solicitada das luminárias, né? Essas luminárias aqui, um pouquinho depois da porta Tem o parada solicitada, é basicamente o mesmo do Apache VIP 2 também, o VIP 2 vai servir Então também preciso da foto dele tanto aceso como apagado Você pode mandar um ou outro, né? Qualquer um desses dois que você mandar já vou te incluir na lista dos betas E aí você vai receber depois o beta atualizado não só desse Millennium 2 como dos próximos ao longo desse ano Porque eu pretendo fazer outros ônibus também E uma outra foto que eu preciso também é a placa de informações do chassi Uma foto bem nítida com os detalhes dela No caso aqui é essa parte preta, próximo ao espelho aqui, ó Na maioria dos cais ela fica virada pra baixo É a placa que eu coloquei no Mondego, por exemplo, né? Essa placa aqui que tem esses detalhes Do chassi e da carroceria Eu também preciso dessa foto desses Millennium 500U, tanto os antigos como os mais recentes No caso meio que tanto faz, eu não vou me preocupar com a exatidão dos dados Tipo assim, se misturar do antigo com o recente tudo bem, né? Os 2008, 2007 com 2011 Mas pelo menos ter os detalhes da placa ali é legal pra colocar no carro Então é isso, foto do parada solicitada daqui Apagado e aceso Uma foto de perto, né? Tipo assim, essa foto tá longe Então não dá pra ver nada Se eu aproximar aqui não dá Eu preciso da peça pra fazer textura Então uma foto bem de frente dele mesmo Da parada solicitada na luminária lateral, né? E também dessa placa de informações do chassi Qualquer uma dessas três Assim mais pessoas podem mandar aí Você tira o que tiver mais fácil pra você E aí você vai ser incluso na lista de colaboradores dos betas desse ano, beleza? É isso então De foto basicamente é a única coisa que eu preciso Eu tô agilizando o painel dele Colocando mais detalhes pra logo logo tá disponibilizando aí o beta E a versão Scania Vai sair, eu não sei se antes ou depois Mas talvez quase ao mesmo tempo, né? A versão Scania eu vou ajustar o painel dela Que é diferente, tem umas coisas diferentes Ela compartilha quase tudo com a 501 Mas tem algumas diferenças E eu vou trabalhar nessas diferenças também Pra deixar o mod mais realista ainda É isso então, eu vou nessa Se você tiver essas fotos Se você tiver como tirar por esses dias, né? Daqui até uma semana pra frente mais ou menos Me manda por e-mail aí Marcos.viemap.com Eu vou deixar na descrição, beleza? Que se mandar no Face ele reduz a qualidade E depois perde a resolução delas Pode ser de celular Só precisa ser a foto nítida mesmo É isso aí, eu vou nessa Vou continuar editando aqui E logo logo uma outra, né? Novidade Uma atualização aí Que já foi citada em algum vídeo meu Que é uma atualização aí do Savoy Municipal Né? O Savoy Municipal Atualizado com correções Nos semáforos da Radial Algumas melhorias nas linhas As setas de ajuda também Né? Valeu aí Pedro Henrique Pelas edições Um amigo que editou E vai fazer esse lançamento aí Da atualização do Savoy Eu não mexo mais no Savoy Né? Ele pegou esse Municipal Pra corrigir E talvez ampliar Não sei, mas Enfim O Savoy Municipal Tá nas mãos do Pedro Henrique O Savoy tradicional Com o BRT Continua com o Fabrício Eu não sei Quando vai ter nova versão Mas quem sabe No futuro vai ter O Fabrício também Tá trabalhando Numa expansão do mapa Então ficou dois mapas O Savoy tradicional Com o BRT E o Savoy sem o BRT Que é o Savoy Municipal Ele parecia que tava abandonado Mas nesse meio tempo aí O Pedro Henrique Veio trabalhando Nas correções E logo logo Vai sair pra vocês Daqui a pouquinho Vem um vídeo no Savoy É isso então Vou nessa Valeu Até o próximo vídeo Fui